R$13,00 de bônus já pra vocês começarem a jogar galera, com esses R$13,00 vocês podem estar jogando o poker, podem estar jogando 3 cartas, podem jogar cacheta, podem estar jogando também o bingo, tá bom? Agora o Black Jack, o Dragão e o Tigre e o Andar Bahar é um valor mais alto, o Black Jack vocês precisam pelo menos de R$100,00 pra estar entrando nele, e o Dragão e o Tigre vocês precisam pelo menos de R$50,00 pra estar entrando nele, tá beleza galera? Mas com esse bônus aí, vocês podem estar começando esses outros aí que eu falei, o poker, o 3 cartas e o cacheta, tá bom? E vou mostrar pra vocês aqui também, que o saque mínimo dele é apenas R$80,00 galera, tá aqui ó, esse aqui ó, o saque via Pix, o mínimo de saque é R$80,00, tá beleza galera? Vocês podem estar ganhando por indicação também aqui ó, vocês podem estar ganhando de R$2,00 a R$8,00 de bônus, por cada pessoas que vocês convidar galera, tá beleza? Ou seja, vocês podem estar jogando com apenas os bônus galera, pra estar ganhando apenas R$80,00 e poder já efetuar o saque, tá beleza? Se vocês tiveram alguma dúvida, deixem nos comentários, eu respondo assim que possível, não se esqueçam de se inscrever no meu canal pra estar me ajudando aí galera, tá bom? E valeu e boa sorte aí a todos!